Play, 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 play Cláudio é aberto igual a esse não tem Cláudio é aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dente pra... Passes perguntando, quer ficar com o dente Play, 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 passes perguntando, quer ficar com o dente Indio come chota, indio come cu Quer ficar com o dente e calma? Você está cantando, quer ficar com o dente e calma?